Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Falando no cara do ar que o irmão dele tá sendo o maior escrotão. Diz que tava até naquelas manifestações evangélicas que teve. Pô, não tô ligado, mano. Não acompanhava ele antes. Eu segui ele no Instagram. Qual o nome dele? Eu segui ele no Instagram depois que apareceu. Caralho, pior que tem vários criadores de conteúdo aqui que falam sobre K-Pop. Putaços com ele nos comentários. Putaço. Ah, mano. Sei lá. Eu tô pegando o papo aqui pela metade, tá ligado? Mas tô vendo aqui o pessoal pedindo explicação de tipo. Pô, você tava na manifestação. Mas e aí? Quando eles dizem que são contra casamento ou não afetivo. Você é contra? E aí não tem nada explícito aqui dele, né? Aí eu já acho paia também. Tá ligado? Aí eu sou totalmente contra esse discursinho que é o discurso que eu cresci na minha família. E que tipo assim, caralho, moleque. É... Família é um negócio muito complicado, né? Eu me afastei de todo mundo. Não é me afastei da minha mãe, né? Minha mãe precisa de mim. Pô, minha mãe é uma pessoa importante. Ah, minha mãe é uma pessoa que... Vocês não tem carinho pela minha mãe? Né? Eu também, óbvio, né? Mas, pô, minha mãe é uma pessoa que tem esse discursinho também, cara. Por exemplo... É... Não, nós respeitamos os... 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 É... Ah, eu respeito uma pessoa homossexual, tá ligado? Ah, mas se o seu filho fosse... Você gostaria que seu filho fosse homossexual? Ah, gostar não. Porque na... Ah, então porra, caralho. Tá ligado? Então porra... Sei lá. Já... Já me emputeci. Já não gostei. Tá ligado? Então... Ele postou nos stories. Estou percebendo a movimentação para me cancelarem na internet ou pegaram hype. Pegaram hype. Por causa do vídeo que eu postei recentemente. Mas de todo coração eu estarei orando por tudo. Então interpreta a minha oração como algo ofensivo. Obrigado a todos pelo apoio. E obrigado às pessoas que pensam diferente. Mas estão abertas para conversar. E por favor, gostaria que assistissem o vídeo sem nenhum viés ou fio. Sabe que estou aberto a conversar sobre os assuntos que não podem ser tocados por medo do cancelamento. E é isso, mano. Obrigado mais uma vez. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá. O vídeo que eu fiz sobre a manifestação do dia 27 do 10 dos cristãos que se juntaram aqui na Coreia do Sul. Para fazer uma manifestação contra uma lei chamada Chaburkan de Pop. Que é uma lei onde delimita o que as pessoas podem falar ou não. Quando eu falei sobre esse assunto, eu falei primeiro na visão dos cristãos. Que realmente pode acontecer sim de uma pessoa olhar para o crucifixo de alguém e falar assim. Cara, eu não gosto disso. Me sinto ofendido. E a pessoa ser presa ou ser montada. Só que isso vale para ambos os lados. Eu posso, como cristão, olhar algo, sei lá, budista e falar assim. Eu não gosto daquilo que as pessoas usam lá. Não, então eu me sinto ofendido. Essa lei não é benéfica para nenhuma das partes. Só que o exemplo que eu dei foi usando os cristãos. Porque eu sou cristão e eu vi algumas coisas que aconteceram em outros países que passaram uma lei muito parecida. Onde os cristãos tiveram algumas coisas negativas. Como, por exemplo, um pastor que falou que a homossexualidade é pecado. Não estão dizendo que é crime, que é uma doença. Só que na Bíblia diz que é pecado. E ele foi multado. Na verdade, ele teve até a sua licença. Ele não pôde mais subnotar no púlpito ali para falar sobre aquilo durante três anos. Então, essa lei não é benéfica para nenhuma das partes. Porque ela limita aquilo que você pode falar. E agora entra o meu ponto de vista. Isso daqui, na verdade, é uma jogada política. Para poder, na verdade, usar a lei para você definir o que você pode ou não falar. Mas tudo aqui que eu ouvi eu não gostei, tá ligado? Eu acho que é uma falta de respeito para qualquer tipo de religião. Para que você vai olhar para uma religião e falar, porra, eu não gostei, tá ligado? Para que você quer ter o direito de fazer isso? Para que você quer o respaldo de poder olhar para um livro sagrado e falar, porra, porque homossexualidade é pecado. E falar, por que você se importa tanto com o direito de falar isso, tá ligado? Só que eles colocam essas coisas como minoria, eles tentam colocar alguma coisa mais bonita por fora para esconder o que eles têm por dentro. Por isso que eles ficam tentando alimentar esse ódio entre direita e esquerda, entre cristão, entre não cristão e essas coisas do tipo, entre homem e mulher. Porque aí fica mais fácil essa manipulação. Nem como, por exemplo, quando eu fiz o vídeo. No vídeo, agora eu tenho certeza, por eu ter falado... Manipulação, para mim, é esse jogo de cintura para você poder olhar para um livro e ter o direito de falar sobre algo que é crime, tá ligado? Mas, repito, cheguei aqui de paraquedas. Eu cheguei nesse vídeo, né? Então, me sinto muito perdido ainda. Ah, o pastor falou que homossexualidade é pecado. O que vai ter de comentário aqui falando que provavelmente eu sou homofóbico? Pô, mas você... E aí? Vai que fodeu. Vai que fodeu. F. Isaac Wilson ou ele é vítima de... Irmão! Caralho, gente, vamos com calma, tá? O que o irmão dele tem a ver com o que a gente está falando aqui? Fodeu! Pô, se meu pai falar uma merda na internet, e ele fala muito, tá? E você pensar F... Ftor... Caralho, acabou, não? Puta que pariu. Pô, aí fodeu. Ali é para evitar discurso de ódio. Eu não sei de nada, descobri agora. Não, cara, isso aqui é o irmão do cara. Foda-se qualquer pessoa que tem ligação com esse cara aqui. Caralho, não... A gente está falando desse cara, entendeu? A gente está falando desse cara. É isso, entendeu? Por que a gente está falando desse cara? Porque recentemente um idol... É muito engraçado, porque ele é coreano e fala português. O idol é brasileiro, mas fala coreano. Tipo, eles têm essa troca, né? Aí, porque nasceu no lugar e foi cedo para outro lugar, sei lá. E aí, esse cara já era famosinho na internet. E aí, a gente seguiu ele por conta disso. E agora parece que está rolando, como ele mesmo falou, um movimento de cancelamento. Entendeu? Porque... Cara, vamos lá. O que eu estou entendendo aqui, entendeu? Vamos por partes. Eu não sei qual era o trabalho desse cara antes na internet. Eu postei do que eu vi dele falando do irmão dele. E... E a gente tem que terminar o vídeo antes de começar a falar, né? E eu já vi ele falando sobre outros assuntos que eu achei muito interessante. Eu vi ele falando sobre o caso do Chuga e eu achei super interessante. Tá ligado? É... O ponto é o seguinte, tá? A gente tem que entender o seguinte também. É... O cara ganhou muitos seguidores por causa do irmão dele. E ele não pode reclamar disso. Ele gravou vários stories. Conflatando o irmão dele. Né? K-pop e tudo mais. E fala sobre assuntos K-pop. Ele como um cidadão coreano, né? Ou um simpatizante, sei lá. Ele tem todo o direito de falar, né? Mas ele... Ele refleta com esses assuntos. Uma coisa que a gente precisa entender, mano, é que o público que gosta da cultura raliu, né? Que é essa cultura que abraça aí as coisas que a gente acompanha. É... É... Grande parte... Homossexual. Ou... É... Simpatizante com a causa. Tá ligado? E o que é ser simpatizante com a causa? É ouvir isso aqui e ficar puto. Então, por exemplo. Você desce aqui e tem uma criadora de conteúdo de K-pop, tá ligado? Aquela copypasta lá do Jimin e tal. Eu peguei um gif dela. Entendi. Mas quando você diz que eles são contra o casamento homoafetivo, você está se incluindo nisso? Então, as pessoas estão cobrando uma explicação de uma pessoa que elas seguem. Pra o que é muito importante na vida delas. Entendeu? Eu acho que é o direito das pessoas de cobrarem isso. Não tem a ver com cancelamento. Irmão, o seguinte. Se você tivesse um filho gay, você teria algum problema com isso? Ah, porque na religião... Pô, então beleza, irmão. É isso aqui, ó. Tá ligado? Eu quero que você morra. Gostaria que você fosse preso. Gostaria que falasse... Falar esse tipo de coisa. Ah, mas o que ele falou? Amigo, isso aqui é um malabarismo. E aí? A manifestação dos cristãos aqui na Coreia do Sul. E aí, mano? Tá ligado? Eu não quero que te cancelasse. Você vive sua vida e, infelizmente, você é um cara influente, né? Então é foda você ter esse discurso pra 554 mil pessoas. Você devia ter responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Tá ligado? É... Aqui, minha irmã segue o cara e talvez goste do que ele falou. Isso é uma merda. Pô, cara. Sério, a falta de empatia me irrita muito. É uma lavagem cerebral inacreditável, mano. Puta que pariu, cara. Esse combate ao que você pode ou não gostar, isso acaba com a vida das pessoas, tá ligado? Isso acaba com a vida das pessoas. Então, cara, esse respaldo que a pessoa tenta ter em cima de um livro, tá ligado? Em cima de uma religião, de uma doutrina, de um ensinamento que passa de pai pra filho. Caralho, é... É muito frustrante, mano. É muito... E, cara, aqui eu vou ser muito babaca. Muito babaca. Aqui, eu vou ser... É... Escruto, né? Com uma religião. Não tá vindo o nome correto na minha cabeça. Cara, você passa a vida inteira sem ver Deus, tá? Essa é a verdade, tá? Você pode fazer... Caralho, me mostra uma filmagem de Deus. Eu tô sendo babaca. Você passa a vida inteira sem ver Deus. Você passa a vida inteira sem ver todos esses milagres e ensinamentos importantes, tá ligado? Mas você vê... Fácil... A violência na vida das pessoas. Pessoas morrendo por ser gay. Pessoas morrendo por se vestir de uma forma que não se enquadra num gênero. Cara, você vê essa porra. Então, e aí, cara? O que é mais importante? O respeito à religião, tá ligado? O que é importante, cara? É só... É só cagar pros evangélicos. E é cagar sem falar nada. Sem fazer o que eu tô falando agora. Que eu tô sendo babaca, tá ligado? Deixa os caras lá. E pedir... Né? Que é o que as pessoas fazem. Pedir com que esse tipo de discurso... Não seja replicado, mano. É isso. Porque isso mata, mano. Isso mata. Isso mata. Deus não mata. Deus é lindo, né? Como as pessoas falam. Como tá escrito por aí. Mas esse discurso que as pessoas colocam em cima de Deus... É... Mata pra caralho, mano. Mata. Acaba com vidas. Tira empregos. Diminui oportunidades. E aí? E aí, rapaziada? E aí? E aí? Aí... Eu... Eu não... Eu não tô vendo como um cancelamento. Deve ter uma porrada de gente cheia do saco do cara. Com razão, né? Tipo... E aí, mano? E aí, cara? Qual o seu posicionamento? Você fala tão bonito. Você já se posicionou sobre tantas coisas na internet. Fala, mano. Vamos lá. O vídeo que eu fiz sobre a manifestação do dia 27 do 10. Dos cristãos que se juntaram aqui na Coreia do Sul. Pra fazer uma manifestação. Eu tô defendendo minha posição. Quem falou isso, né? Não tô... Não tô defendendo minha posição. De alguma forma, me isentar sobre um idol de K-pop, não, tá? No final do dia, perante esse assunto aqui. Foda-se tudo isso. Vai todo mundo tomar no cu. Beleza? Ninguém tá me cobrando isso. Mas só... Só reiterando, tá? Verdade. A manifestação contra uma lei chamada Chaburkan de Pop. Que é uma lei onde delimita o que as pessoas podem falar ou não. Quando eu falei sobre esse assunto, eu falei primeiro na visão dos cristãos, né? Que realmente pode acontecer, sim, de uma pessoa olhar pro crucifixo de alguém e falar assim, Cara, eu não gosto disso. Me sinto ofendido. E a pessoa ser presa ou ser montada. Só que isso vale pra ambos os lados. Eu posso, como cristão, olhar algo, sei lá, budista e falar assim, Eu não gosto daquilo que as pessoas usam lá. Não, então eu me sinto ofendido. Essa lei não é benéfica pra nenhuma das partes. Só que o exemplo que eu dei... Sei que ele tá explicando, né? Mas é muito bobo falar isso. Caralho, é muito bobo. E foi usando os cristãos porque eu sou cristão e eu vi algumas coisas que aconteceram em outros países que passaram uma lei muito parecida, onde os cristãos tiveram algumas coisas negativas. Como, por exemplo, um pastor que falou que a homossexualidade é pecado. Não estão dizendo que é crime, que é uma doença. Pô, gente. Pelo amor de Deus, tá ligado? Caralho, isso aqui é... Meu, cara, então... Por que ele não vira e fala? Isso é algo que não devia ser dito. A Bíblia é muito antiga. Caralho, sei lá, mano. Tipo, é uma posição de defesa de que o pastor deveria falar isso, tá ligado? E, caralho, você colocar o pecado numa prateleira, o crime em outra prateleira e uma doença em outra prateleira é de um malabarismo inacreditável, pô. Só que na Bíblia diz que é pecado. E ele foi multado. Na verdade, ele teve... Que bom, né? Que bom que ele foi multado. Tipo, pô, tá funcionando alguma coisa no mundo, né? Pô, que bom, não? Ele não pôde mais subir no... Não é esse o pensamento que ele devia ter? Que isso, cara? É no púlpito ali pra falar sobre aquilo durante três anos. Então, essa lei, ela não é benéfica pra nenhuma das partes, porque ela limita aquilo que você pode falar. Não, Toto, tu não entendeu o que eu não entendi. Eu não sei. Eu vou explicar aí. E agora entra o meu ponto de vista. Isso daqui, na verdade, é um... Não, o pastor foi multado por falar que... Que... É... Homossexualidade era pecado. E aí ele ficou três anos sem poder subir lá no palanque da igreja pra falar. E ele tá falando sobre como é... Ruim esse... Você não ter o direito de falar alguma coisa. Uma jogada por... É uma censura, né? A censura... A gente não pode falar as coisas. A censura está voltando. Pra poder, na verdade... Uma atitude meio monarque, né? De usar a lei pra você definir o que você pode ou não falar. Só que eles colocam essas coisas como minoria. Eles tentam colocar alguma coisa mais bonita por fora pra esconder o que eles têm por dentro. Por isso que eles ficam tentando alimentar esse ódio entre direita e esquerda. Entre cristão, entre não cristão. E essas coisas do tipo... Pô, é que quando você sobe no palanque e fala que homossexualidade é pecado, você alimenta o ódio do caralho, irmão. Tá ligado? É um ódio do caralho, mano. Entendeu? A criança que tá ali no culto ouvindo, ela vai chegar na escola, vai conhecer o cara gay, tá ligado? Ele vai falar... Caralho, você tá errado. E aí, irmão? E aí? Por que é tão difícil entender uma porra dessa, cara? Entendeu? Como que é tão difícil? E a criança de 5 anos, ela vai ser um adulto de 35 um dia. Com outro filho. Caralho, irmão. E aí, cara? O que mais é pecado? Roubar, né? Roubar é pecado. Homossexualidade é pecado. Roubar é pecado. E aí? Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Você tá entendendo a merda? Isso é uma merda. Caralho. Pô, é muito complicado, cara. Porra, cara. Homem e mulher. Porque aí fica mais fácil essa manipulação. Nem como, por exemplo, quando eu fiz o vídeo. Caralho, quando tu chegou na live, Oliviano, a gente tava num papo assim. A grosso modo, né? Eu achei que tu nunca mais vai voltar nessa live, mano. Vídeo, agora eu tenho certeza. Por eu ter falado que... Ah, o pastor falou que é homossexualidade... Não esqueci dia. É pecado. O que vai ter de comentário aqui falando que provavelmente eu sou homofóbico, que... Pô, cara. Pô, que raiva, moleque. E sim, quem fala essas coisas tem que ser preso. Isso já é uma demonstração do quanto o ódio já está... Porra, cara. Puta que pariu. Nossa senhora. É muito complicado, né? É muito complicado. Puta que... Cara, os valores estão invertidos mesmo. Eu sou a favor desse ódio. Pô, me desculpa. Tem que odiar. Tem que odiar, pô. Claro que tem que odiar. Como que eu não vou odiar isso? Caralho, irmão. Tu tem que ter repulsa disso. Tem que estirpar essa porra. Caralho. É que não vai acontecer nunca. Porque vocês são maioria, né? Mas porra, mano. Tá se expandindo. Agora, voltando ao ponto sobre o dia da manifestação. Como é que foi no dia da manifestação? No dia, eu fui pessoalmente. Tá. Então, eu posso falar com uma pessoa que esteve presente. Eu vi algumas pessoas pela internet falando que a pessoa viu, mas ela viu ao vivo. Porque ela estuda aquela coisa, porque aí ela pode falar sobre esse assunto, porque ela sabe. Isso eu não concordo muito. Eu acredito que, independente de você ter uma formação ou não, você pode ter, sim, um pensamento. Você pode ter uma opinião sobre um assunto. Eu acredito que você não pode comentar sobre um assunto, só quem é formado. Então, ninguém pode falar sobre K-pop, K-drama, porque ninguém é formado em filme. Ele tá certo. Essa parte, isso aqui, ele tá certo. E música. Mas, voltando a esse ponto, eu, como estava no dia, eu vou falar pra vocês o que eu vi e o que eu senti naquele momento. Sim, uma das pautas na qual os cristãos, eles foram contra, sim, eles são contra o casamento. Cara, por que você estava numa manifestação... Não, na moral, vai tomar no cu. Pô, perdi a linha aqui, perdi a compostura. Na moral, caralho. Por que você está numa manifestação em que pessoas são contra o casamento entre duas pessoas do mesmo gênero, tá ligado? E você não concorda com isso! Alô! Gente, eu já fui pra Brasília manifestar. Pra que a Dilma não fosse... Sofresse o impeachment. Eu tava lá pelo quê? Pra ganhar skin no LOL? O que que eu tava fazendo lá? Hein? Hein? Não entendi. Eu era o defante da UF? História? Tava filmando a rapaziada? Pô, eu não entendi. Não dá pra entender. Não sabia desse teu passado, Milita. Cara, eu fazia história, UF. Tipo assim... Caralho. Tipo, sei lá, por que as pessoas abrem o meu canal, veem que eu falo de K-pop e acham que eu sou gay, mas as pessoas veem que eu faço história e elas não pensam em nenhum estereótipo nessa porra. Isso me choca um pouco. Enfim, eu tô me perdendo aqui no assunto. Me desculpa. O homossexual. Sim, eles comentaram sobre esse assunto. Sim, eles comentaram eles serem contra essa questão do gênero entre homem e mulher, que existem mais do que dois gêneros. Sim, eles são contra essa ideologia de gênero também. Sim, eles... Tá. Eles, 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 nós, 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 né? São contra livros que estão querendo disponibilizar aqui pra crianças sobre essa questão de sexo, sobre essas coisas também. Eles estão querendo limitar. Porque eles estão falando assim, criança não é pra ver essas coisas, né? Não, não, não. Você tá na escola pra formar a criança, né? Aí você forma um filho de uma puta na escola, né? E, e aí depois ele vai aprender. Essa idade. Só que isso... Eu... Era estagiário. Eu vi um grupo de crianças de quatro anos olhando pra uma criança que tava brincando com uma boneca, tá? E eles falando, você é menina. Isso é brinquedo de menina. E eu olhei pra criança e falei, não existe coisa de menina. Me chamaram na direção pra eu não arrumar problema. Pra eu não arrumar problema, caralho! Caralho, na moral, na moral, muitas vezes eu senti a vontade de virar uma Beyblade, assim, as crianças chocando, assim, pra enfiar um braço no meu cu, tá ligado? E tirar, assim, pela minha boca. Porque, caralho, moleque, é foda e contra o sistema, mano. É uma merda! É uma merda! Tá ligado? Não, não. Não é a criança que tem que aprender, não. É você! É você, caralho! Que tá... Fazendo o malabarismo do caralho! É com você que eu vou conseguir conversar assim! Não vai ser com o caralho de uma criança! Porra! É, cara, sério. Isso não foi toda manifestação, assim. Eles não ficaram só batendo nessa tecla. Eles não ficaram colocando como se uma pessoa homossexual fosse o fim da... Gente, eu vou quebrar meu computador, se eu conseguir... Não, a gente tá aqui a favor dessas pautas, mas a gente não tá aqui reforçando que é pra... Pô, gente, não, foda-se, foda-se. Não, para, para. Vamos baixar a bola. Vamos terminar esse vídeo que acaba mais rápido. O fim do mundo. Não foi isso. Durante a manifestação, sim, eles comentaram... Se eu não me engano, foi questão de 5, 10, 15 minutos, no máximo, de 3 horas de manifestação, Onde eles falam assim, nós precisamos ter a liberdade de falar a homossexualidade... Cara, não, pô, para, é... É citicom, pô. É citicom, isso é uma pegadinha, pô. É pecado. Nós precisamos ter a liberdade de falar que nós não concordamos com essa ideia... Ele finalmente usou nós, né? Finalmente. Finalmente ele usou nós, né? ...etologia de gênero. Essa lei serve pra privar a minha liberdade de expressão. Só que, além disso, como eu falei na minha experiência do vídeo, as pessoas não ficaram batendo nessa tecla. As pessoas estavam lá, realmente, orando. Elas estavam praticamente confessando os próprios pecados, pedindo perdão pelos próprios pecados. Foi um momento muito bonito, onde as pessoas oraram, cultuaram, glorificaram a Deus. E eu vi algumas pessoas falando que... Ah, não, que eles pegaram aquilo pra colocar um molde ali bonito, pra, na verdade, esconder. Não, não estão me escondendo nada. Sim, eu vi muitas notícias muito tendenciosas, falando que, na verdade, só se juntaram 200 mil cristãos. Na verdade, 200 mil cristãos foram somente aonde eu estava. Tirando aquele bairro, em outros bairros, eles se juntaram também. Eu vou mostrar pra vocês agora, pelas imagens dos drones. E olha se isso daqui é somente 200 mil pessoas. Não tem como. Que papel, hein? Que papel. Pô, eu me sinto assim quando eu reajo a clipe de K-pop, falando nada com nada, mano. Sério. Não, porque não sei o que, não sei o que lá, porque parece aquilo, aí o tema me corrige no chat. Aí eu, pô, me sinto assim, mano. Tá ligado? Muitas vezes. Pô, impressionante. Só que as notícias que eu fui vendo, falando que teve um trânsito absurdo, um trânsito caótico. Eu estava lá e não teve nenhum trânsito. Foi até o ponto de eu pensar, cara, da próxima vez que tiver algo do tipo, se eu for, eu acho que eu vou de carro. Se eu for nesse nível de organização, eu acho que não tem problema aí de carro. Mas nesse ponto aqui, eu queria falar agora eu. Eu de Suki, a própria pessoa de Suki. Não, tu já falou pra caralho de você, irmão. Pô, pelo amor de Deus, não tem criança aqui, tu tem quantos anos? Pô, tem muita criança que te segue. Mas pelo amor de Deus, tu já falou pra caralho de você, irmão. Tu não tá noticiando nada aqui. Pô, pelo amor de Deus. Eu queria que as pessoas não tivessem tanto ódio no coração. O que eu tô falando aqui? Não, é impossível eu não ficar puto da vida. No dia que eu não ficar puto da vida com isso aqui, eu me mato, pô. Porra, caralho. Caralho. Pelo amor de Deus. É por isso que eu só olho pra cara da minha mãe, irmão. Entendeu? Que pelo menos a minha mãe não enche esse saco que tu tá mexendo agora. Porque, porra, eu fico puto com esse tipo de coisa e eu sou o problema. Eu que não sei dialogar. E eu que não sei ouvir. E eu que não sei respeitar. Mas, porra, no dia que eu não ficar puto com isso, fudeu. Fudeu. Rafael, ele tá te pedindo pra amar mais o próximo. Respeita ele. Dá um abraço nele e diz, pode odiar os gays. Pô, caralho, mano. Fudeu, pô. E não é porque eu tô querendo disseminar o ódio pras pessoas que odiarem. Nossa, você tá errado, você tá certo. Não. O que eu tô querendo falar aqui... Amigo, seguinte. É uma coisa muito fácil, tá? Você tem todo o direito de gostar mais de azul do que de vermelho. De gostar mais de morango do que de pera. Isso é pizza de... Você quer ficar três horas? Isso me deixa muito puto. Eu realmente tenho que ter menos ódio no meu coração. Porque quando eu me junto com os meus amigos e eles ficam duas horas decidindo se a gente vai pedir pizza de alho ou de calabresa, eu fico puto. Eu não respeito a escolha das pessoas, tá ligado? É um ódio desproporcional, tá ligado? É uma coisa assim que me consome. Agora, a partir do momento que isso interfere a liberdade de ir e vir de uma pessoa... Caralho, é pra odiar por muito, irmão. É pra odiar por muita coisa. Muita coisa. Mas é muita coisa, sim. Muita coisa. Muita coisa. Cara, sério. Eu fico muito puto em como as pessoas, elas invertem o papel das coisas. É uma manipulação. É que eu não tenho um relacionamento com esse cara, graças a Deus. Mas é um relacionamento tóxico, bizarro. Tipo assim, mas eu não tenho a liberdade de ser cristão e falar aqui no meu palanque, não sei o que, não sei o que lá. Tá ligado? Cara, você não tá respeitando uma pessoa, mano. Você não está respeitando uma pessoa. Você não tá, mano. Você não tá respeitando milhões de pessoas, assim, tá ligado? Você tem que ficar puto com essas coisas. É de se ficar puto. É de se ficar... Cara, se vai gastar mais dinheiro na economia ou na educação, beleza. É uma briga de esquerda, que a gente devia respeitar o outro. Só que o que deixa a gente puto, o que deixa a gente puto, é isso. É o cara chegar lá e falar que mulher não tem opinião, tá ligado? Que não tem que ter opinião, que não sabe de porra nenhuma porque é mulher, tá ligado? É por você ter que respeitar a religião do outro, que impede o outro de existir. E é isso que deixa puto. É isso que não devia se misturar com política. Se a esquerda e a direita fosse uma coisa... Caralho, moleque. Se a gente brigasse... É que, é que, caralho... É que eu vou me perder aqui. Pô, cara... Se fosse isso que eu falei... Tudo bem. Mas não é só sobre isso, mano. Não é sobre isso. Não é sobre isso, tá ligado? Não é. Não é só sobre isso. É muito revoltante. E é pra a gente ficar um pouco mais aberto, pra gente poder conversar sobre assuntos diferentes. Poxa, você... Pô, vamos conversar então se você prefere arque ou pile. A gente pode... Tava tudo bem quando a gente tava... Eu tava puto contigo? Eu cheguei pra você e falei... Caralho, tu vai ficar panfletando esse arque aí que vai acabar com o meu pile? Eu não fiz isso com você. Eu escutei a tua opinião, tá ligado? Tô justo. Legal. Mas isso aqui não dá, pô. Você acha que a direita é melhor? Você acha que a esquerda é melhor? Poxa, por que você não está aberto a conversar com uma pessoa que seja do outro lado? Poxa, você não é cristão? Por que você não tá aberto a conversar com uma pessoa cristã? Como que eu não tô, irmão? Amigão. Porra, tá de sacanagem. Tô falando pra você evangelizar, pra trazer aquela pessoa pro time. Mas não, só pra você poder conversar sobre um assunto. E eu espero muito que... Eu sei que essa publicação, ela fica bastante louca. É bizarro que o que ele tá pedindo, ele não faz, pô. É muito... Cara, caralho. Porque é um assunto que eu preciso, lógico, eu precisava um pouco mais de tempo pra poder falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria de verdade que aqui nos comentários também não tivesse esse ataque de ódio um pelo outro. Mas sim a pessoa pudesse falar o que ela acha, o pensamento dela, mesmo que ela não tenha formação naquele assunto. Mesmo que a pessoa não tenha feito vestibular pra entrar numa boa faculdade, acredito que a pessoa pode ter princípios, pensamentos, onde a pessoa, ela quer conversar. Eu gostaria que esse espaço aqui fosse um local onde as pessoas pudessem conversar sobre o... Pô, tu tá de sacanagem, irmão. ... um assunto. Não se atacar. Não querer se odiar porque a pessoa pensa diferente. Mas eu tenho certeza que mesmo depois de eu ter comentado dessa forma, vai ter gente que vai falar, nossa, Tsuki, eu te odeio, você é uma pessoa ruim, nunca achei que você fosse falar alguma coisa do tipo. Não tem problema. Tudo bem. Acredito que é o processo. Mas, por favor, não se odeiem, se amem um pouco mais. Se você é cristão, passa o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Se você não é, poxa, vamos pegar aquele amor que a gente aprendeu no mundo a passar pelos outros. O amor que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas ao nosso redor. Vamos se amar um pouco mais, se odiar um pouco menos. Vamos fazer com que as pessoas não consigam... Pô, cara, é muito triste, velho. É muito triste ouvir isso, cara. É muito triste ouvir isso, mano. De verdade. Cara, vamos lá. Eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. Cresci em família evangélica, mano. É muito revoltante ouvir isso, cara. Eu tenho passado por tanto problema na minha cabeça, cara, e eu não quero transformar isso em mais um debate. Eu tenho seguido um canal, um canal muito bom, mano. Edson Castro. Eu concordo com tudo que ele fala, não? Às vezes, às vezes passa uma... Eu sou humano, eu fico com raiva quando uma pessoa tem uma opinião diferente de mim. Não deveria ser assim, mas às vezes eu fico com raiva. Mas uma coisa interessante do Edson, que eu tô citando aqui, é que eu discordo de muita coisa que ele fala. Mas eu acho ele tão respeitoso nos pontos dele, diferente do que eu acabei de ouvir aqui que eu não achei ele respeitoso. Você tá falando calmo, tá falando bonito, mas não achei nem um pouco respeitoso, tá? Eu conheci o Edson por causa de tênis. Quem me acompanha sabe que eu tenho me interessado muito, mas ele fala sobre tudo. O canal dele é meio coach. Desculpa, Edson. Falar assim... Abracó. Fica feliz em quem tá ouvindo, quem tá aqui comigo, conversando. Eu faço live por causa dessa porra aqui, tá? Faz essa porra aqui que eu faço live. De momento como assim. Tá? Por aquilo que pareça. E... E, cara, um cara chegou no chat da live dele no YouTube e falou... Pô, Edson, eu tenho 22 anos e eu perdi. Tipo assim, eu não vejo sentido na minha vida, eu não quero mais viver. É só casa, trabalho, trabalho, casa. E aqui a gente poderia entrar no assunto de esquerda ou direita, né? Mas eu não vou entrar não, tá? Mas o Edson falou algo muito importante pra ele, que me marcou muito. Que eu concordo 100%, tá? Falou, cara... Tem duas coisas que eu queria recomendar pra você. Uma é a igreja. A igreja é um lugar muito bom pra você se conectar com pessoas. Isso é muito importante pra você. Porque quando você tá num trabalho... Um trabalho que te dá um salário mínimo, que você trabalha 12 horas, 8 horas, 9 horas por dia, 10 horas, mais o transporte... Você perde o senso de propósito da sua vida. Quando você é criança, você... Fica comigo, tá? Vai parecer que eu tô dando muito rodízio, mas vamos lá. Quando você é criança... Tem tanta coisa que é boa pra você. Às vezes jogar bola na rua é aquilo que te faz feliz, tá ligado? Um desenho que você assiste ao longo da vida, você perde isso. Você perde o senso de propósito, a forma de você se conectar com as coisas. A vida é muito pica pra ser só você trabalhar ali e não conseguir crescer. Você perdeu o sentimento de expansão do que você gosta de fazer, tá ligado? Você se afasta dos seus amigos. Os poucos, os muitos que você tem. É só trabalho ali. E você... Por que ele tava recomendando a igreja ali, né? Porque a igreja é um lugar pra você se conectar com pessoas. Em que você, às vezes, se junta com uma pessoa pra fazer alguma coisa por um irmão que tá ali na igreja. Em que, pô... Caralho, é muito bonito o senso de comunidade, né? Isso que a gente tanto elogia na nossa live. Isso existe na igreja de uma forma muito fácil. As pessoas se preocupam com você. Elas tão ali. Cara, igreja é um lugar muito bom, cara. Eu lembro até hoje. Professor de redação meu na escola. Ele era meio babaca. Mas eu concordo com isso que ele falou, tá ligado? Que ele acreditava que a igreja era boa pras pessoas. Porque a igreja dava uma direção. Tá ligado? Sobre o que é certo. Sobre o que é errado. Olha essas frases, né? A igreja realmente salva as pessoas. Só que, cara... Falando... E... O que tá sendo colocado aqui. E que muitas pessoas lutam tanto. Por favor. Você quer o diálogo? Eu tô dialogando. Eu tô panfletando. A porra da sua instituição. Tô sendo desrepeitoso agora pra caralho, né? Eu falei desse jeito. Mas, irmão... Por quê? Caralho. Por quê? Homem com homem. Mulher com mulher. É tão importante pra vocês, cara. Caralho. Se esse lugar aceitasse isso, seria um problema tão grande? Seria esse problema tão grande, irmão? Coisa que os fiéis não seguem muito bem. Continuam usando como muleta pra despejar ódio. Preconceito que supostamente tá escrito lá. O que o pastor padre falou. Mantenho a distância de certas pessoas da minha família. Pra não desgastar a relação a ponto de a gente se odiar. Eu também cresci na igreja católica. Eu cresci na igreja, né? Hoje não sigo nada disso. Mas por muito tempo a igreja foi um ponto de refúgio pra mim. Concordo que a igreja é boa pras pessoas de certa forma. Mas assim como muitos outros tipos de comunidade, assim como o mundo, há muitas pessoas que não são boas. Na minha visão, o maior problema é os servos de Deus pegarem coisas escritas no Antigo Testamento, lá da época de sei lá das quantas, onde o mundo era uma doideira e usarem como regras, sendo que é totalmente fora de contexto. Além disso, existem muitas interpretações erradas por conta das traduções superficiais. Mas o ponto maior em tudo, isso, é que Jesus veio e ressignificou muitas coisas em relação entre o homem e Deus. Quando o principal é o amor. Amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. Coisas que os fiéis não seguem muito bem e continuam usando como muleta pra despejar o ódio e preconceito que supostamente está escrito lá ou que o pastor padre falou. Na verdade, essa foi a realidade. Com a própria comissão organizadora desse evento, que segundo eles reuniu mais de um milhão de pessoas, falando o seguinte. Somos contra a legalização do casamento entre pessoas de mesmo sexo, que causa a destruição da família e promove a discriminação reversa. A lei de proibição de discriminação também não deve ser promulgada. Tudo isso aconteceu porque eles estão com muita raiva por conta de uma decisão que aconteceu da Suprema Corte da Coreia agora em julho de 2024. Uma decisão que fez com que um casal tivesse direito ao benefício do plano de saúde conjugal, fazendo com que pela primeira vez na Coreia nós tivéssemos uma união homoafetiva sendo reconhecida em partes. E isso deixou eles muito preocupados porque dizem que é apenas uma porta de entrada para que futuramente o casamento homoafetivo seja legalizado no país. Porque pra essa galera, isso é um problema. Eles ainda estão reclamando sobre uma chamada lei antidiscriminação. E nada mais é do que duas propostas de lei que a gente tem agora lá no Parlamento Coreano. Essas propostas já vêm rolando há muito tempo. Projetos semelhantes já tentaram acontecer nos últimos 17 anos e nenhum deles conseguia ir em frente devido à repressão. E nessa de agora, a gente tem entre 19 a 21 grupos que estão sendo protegidos contra discriminação. Basicamente falando que vai acontecer punição em nível administrativo para pessoas que cometam em quatro níveis da sociedade como trabalho, oferecimento de serviços, cultura, discriminação por idade, por gênero, por raça, por etnia, por orientação e identidade de gênero. E essas pessoas estão revoltadas com essa lei porque dizem que isso vai gerar uma ditadura da minoria. Que as igrejas, por exemplo, não vão poder nem mesmo pregar que a homossexualidade é um pecado. Pô, isso é revoltante, moleque. Tipo assim, não pode nem mais matar, não pode roubar, não pode xingar outro na rua do nada. Poxa, né? É isso que a gente escuta, né? É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pô, é muito revoltante, pô. É muito revoltante, mano. Sendo que em nenhum momento a gente tem dentro do projeto de lei é apenas ler o texto como um todo alguma menção sobre a atuação das igrejas. E alguns até mesmo chegam a dizer que um... Tive o desprazer de ver o vídeo. Pô, tu não tava aqui quando... A gente viu o vídeo aqui, cara. Porra. Projeto como esses vai fazer com que a gente tenha uma repressão reversa. Que, ah, eu sou hétero, agora eu vou sofrer preconceito porque os gays estão tendo direitos. É basicamente isso que tá acontecendo. Não custa ler o... Cara, as pessoas, elas não entendem. Elas não entendem. E... O mundo... Ele rege a maioria de uma forma, tá ligado? A esmagadora maioria. As pessoas não entendem. Que por mais que você não esteja uma lei que... É... Exista pra... Que existam injustiças, o mundo é injusto. Entendeu? Tal qual a lei da selva. Não se fala muito de lei da selva. Sabe? Ah, um animal não entra no território do outro que não sei o quê. Não tem todo um ecossistema que funciona. Mesmo os caras não... Não dialogando. Entendeu? O nosso mundo também tem essa porra. O nosso mundo é assim. E são problemas, mano, que eles não se resolvem em uma geração. Eles se resolvem... Ou não se resolvem. Que a gente no meu futuro... A longuíssimo prazo. A longuíssimo prazo. Então, cara... Você tem tantos problemas. E aí você cria uma lei. Legal? Pra combater... É... Algumas injustiças. Homofobia e tudo mais. E as pessoas ficam... Agora fodeu. Agora eu, hétero. Eu vou estar em desvantagem. Eu vou ser oprimido pelos gays. Porque os gays vão ter mais direitos do que eu. Só que, mano... No mundo que a gente vive... E, cara... Assim... Eu fico meio revoltado de falar isso. Porque... Eu não... Eu não... Eu não tenho uma bola de cristal pra saber quais são as 53 pessoas que estão aqui na live. Mas... Eu tô há 6 anos aqui na Twitch, né? É... Eu imagino que 90% das pessoas que estão aqui... Sabem muito bem o que eu tô falando. É bobagem falar isso. Quer dizer... Tem pessoas mais nobres. Pessoas que tem informação. Beleza. Mas, cara... No mundo... Porra... Uma... Uma maioria esmagadora... E... Se fosse 51% tava bom. Mas 51% já é a maioria, né? É... Porra... Tem uma maioria esmagadora que... Que não entende essa porra, mano. Não entende essa porra. Não entende. Não entende essa porra. Não entende, mano. É muito triste, tá ligado? É muito triste, mano. É... É foda, cara. Na igreja tanto se fala, né? Criticando aqui a igreja mais uma vez. Mais um dia, né? É... Depois daquele. Não vou ficar criticando aqui todo dia, né? É que tá tendo contexto. É... Tanto se fala na igreja que palavra tem poder. Tu não pode nem falar um tá amarrado. Porque o amarrado é o... O demônio. E não sei... Você não tem que falar essas coisas. Você não tem que ficar chamando coisa, né? Mas... É impressionante como... O... Ser gay errado... Não faz mal a ninguém, né? Ser gay errado, rapaziada. Mas não é minha fala que tá fazendo gay e apanhar na rua, não, tá? Fica tranquilo. Não é minha fala que tá matando vidas, não. Eu só tô pregando... Livro sagrado. É revoltante. As pessoas só tinham que pensar um pouco e se colocar no lugar dos outros. Tá ligado? Se um projeto de lei bota tanto medo nas pessoas... Imagina o que é viver numa sociedade em que se prega que ser você é errado. Tá ligado? Complicado. É o texto da lei e eu sei que essas pessoas facilmente podem fazer isso. Mas não. Preferem se fazer de sonsas, preferem se fazer de desentendidas para camuflar o fato de que são maldosas. Que não se preocupam com o direito dessas pessoas e que apenas querem com que elas estejam em sofrimento. Engraçado que pregam muito sobre liberdade de expressão, mas não conseguem conceber a ideia, não conseguem dar a liberdade de duas pessoas que se amam poderem se casar. Tenham muito cuidado com quem vocês estão seguindo, porque tem muita gente que sabe o que tá fazendo e tá sendo desonesta. E se você quer entender a verdade sobre esse protesto, eu me baseei, inclusive, em vários textos, várias publicações da própria Coreia. Dá uma olhada no último vídeo que eu publiquei no meu canal. Sim. É, mano, é complicado pra caralho, irmão. É muito complicado, velho. É, mano, é complicado. É, mano, é complicado pra caralho. Obrigado.